O Inoar de hoje começa com informações sobre dois corpos que foram encontrados no último sábado na região da Santa Maria da Codipe, zona norte da capital. Os corpos podem ser das duas irmãs, Joyce Neia Dias da Silva, de 23 anos, e Francinete Pereira da Silva Neta, de 24 anos, que estavam desaparecidas desde a última quarta-feira, dia 13 de novembro. Elas teriam saído de casa para um suposto encontro com criminosos que pertencem ao grupo rival ao qual pertencem seus companheiros, que estão recolhidos no sistema prisional do Piauí. O Tony Black esteve lá e tem os detalhes aqui no Piauí Noar. E atenção, Três Oliveira, minha preferida, nós estamos na região da Santa Maria da Codipe, onde dois corpos foram encontrados. E nós vamos mostrar uma reportagem que nós fizemos do local onde tudo aconteceu. espera aí que eu vou te mostrar agora, para você e para quem está do outro lado da TV André 10. Fechamos, portanto, minha preferida, exatamente dentro do programa Piauí Noar, as imagens dos corpos saindo da polícia, que nós conversamos também com a polícia. Vamos trazer todos os detalhes, minha preferida. Agora, nesse momento, policiais DHPP colocam exatamente os dois corpos na urna para que seja levado até o carro tumba, que espera exatamente a cerca de 2 mil metros de onde nós estamos. Está aí, os dois corpos já vão ser levados aqui do local onde foram encontrados. Cipriano, mostra lá a cova, Cipriano, somente uma cova, como já tinha adiantado o delegado, somente uma cova para os dois corpos. Um deles já aí e o outro está lá, o outro continua em cima da cova. É uma urna só, os corpos serão levados de um por um. Está aí, esses aí já embalados, um saco que é exatamente apropriado para a embalagem de corpos. E lá, Cipriano, está o outro corpo, porque na realidade são dois corpos encontrados, duas jovens de 20 a 22 anos de idade. E pode ser também os corpos das duas mulheres que estavam desaparecidas. Desde a noite da quarta-feira, 13, nos foi relatado, foi repassado pelo Serviço de Inteligência da Polícia Civil, quanto da Polícia Militar, DHPP, um possível tribunal do crime que aconteceu aqui na região, que já é um local conhecido pela prática desse tipo de crime, um local de forte incidência de facções criminosas. E que, desde então, as equipes do BEP, DHPP e Polícia Civil têm intensificado as buscas pelos possíveis corpos, que hoje logramos êxito em confirmar a ocorrência. Aqui, no local, Bruno Ursulino, delegado DHPP. Delegado, o que é que o DHPP encontrou nesse local que estamos? Havia um trabalho desde o início envolvendo tantas equipes do DHPP como as equipes do Reservado da Polícia Militar. E aí, através dessa troca de informações, foi possível chegar até nesse local com o auxílio do Corpo de Bombeiros. Foi possível fazer a retirada dos corpos. Os elementos que a gente consegue verificar aqui levam a crer que, de fato, se tratam das duas garotas que estão sendo procuradas. Mas, para que a gente possa formalizar com mais qualidade, fazer uma análise mais rebuscada, o IML vai levar para a sede, onde vai ser analisado tudo, apresentado à família, e nos informar, principalmente, a motivação que causou a morte delas aqui no local. Elas foram enterradas, o DHPP, Polícia Militar, Polícia Civil, os corpos encontrados assim, ou estavam na terra? Eles estavam enterrados, um corpo sobre o outro. Um dos corpos se sobressaiu à terra, o que chamou a atenção dos policiais, hoje pela manhã, aqui nessa região. E aí, com o auxílio do Corpo de Bombeiros, foi possível a gente confirmar que existiu outro corpo por baixo. Então, a partir dessa confirmação, a gente sabe que já há um direcionamento forte para que sejam as garotas. E daqui, já seguir com a investigação em cima dos envolvidos. O senhor tem uma experiência incrível nesse lado. Os corpos encontrados, que idade, aproximadamente, eles têm? São garotas jovens, garotas em torno de 20 anos de idade, né? Pela complexão física e pela própria fisionomia, a gente sabe que são pessoas que se envolvem, principalmente na questão do uso de drogas, uso de entorpecentes. E aí, cedo, são chamados a fazer parte do mundo do crime, né? E aí, esse é o fim que eles têm. Próximo ao corpo, foi encontrado algum tipo de arma, fogo, branca? É, a gente está analisando alguns objetos que foram encontrados, para que a gente possa estar sabendo se vai ter relação ou não com o fato. De modo que a gente faz todo um trabalho de varredura e não deixa de analisar nenhuma coisa que seja encontrada e que nos levante aí uma suspeita. Essa aqui não é a área de atuação do senhor. O senhor é da zona sudeste da capital, mas está de serviço hoje, está de plantão, então toda a Teresina está nas mãos do senhor. Aí pode ter acontecido um feminicídio? A gente tem que analisar, porque o feminicídio envolve circunstâncias específicas, né? O que a gente analisa aqui é que muito possivelmente aconteceu um episódio do tribunal de crime, em que facções, muito possivelmente ou castigando ou qualquer outra forma de punir, acabou tirando a vida de dois jovens. Os corpos estavam despidos ou vestidos? Eles estavam ainda com as roupas, mas as roupas bastante repuxadas, né? Desgastadas, até mesmo acredito que por toda a dinâmica do fato, também pelo fato de terem sido enterradas, o desgaste natural com o tempo, a exposição ao sol, mas a gente sabe que são roupas que mantêm, inclusive, características similares com fotos delas que foram verificadas pelos policiais envolvidos. Uma só cova? Uma só cova e os dois corpos na mesma. O senhor, com a experiência que tem ali, aconteceu realmente o que, na sua opinião? A gente acredita que elas foram trazidas aqui para a região, para que passassem por um julgamento, pelo menos no aspecto que o pessoal do crime entende ser um julgamento, que não é o nosso. E aqui receberam a punição, né? E a punição delas, infelizmente, foi a morte. Um homem da PM disse que com certeza é só para a gente ter esclarecimento. Aqui, outras pessoas, ou pelo menos mais uma ou duas, também já foram enterradas porque covas foram encontradas aqui, além dessa. É, aqui existe agora uma atenção das equipes policiais para fazer um serviço de varredura, de sondagem, para saber se vamos encontrar, eventualmente, outros corpos, né? Porque a gente tem que trabalhar com materialidade. Quando a gente encontra o corpo é que a gente pode, de fato, pegar e estar afirmando. Isso aqui foi utilizado para outra demanda dessa natureza. Hoje, todo mundo, qualquer crime, a facção é faccionado. Aqui tem essa característica? Tem, tem essa característica por conta desse contexto de castigar, de punir, de trazer para um local como esse e, principalmente, da dificuldade em que os policiais envolvidos tiveram de conseguir informações, porque foi um trabalho apurado de investigação, mas sabe-se que no momento em que a polícia busca informações em regiões como essa, quem viu não aparece. Minha preferida, vejo o momento em que um dos corpos deixa o local onde estava enterrado. Olha aí, a urna aqui, ó, minha preferida. E nós acompanhando de perto, ó. Aí é o segundo corpo, o primeiro já está no IML, minha preferida. Tá aí, ó, você mostrando com exclusividade, hein? Você está mostrando nessa manhã de segunda-feira com absoluta exclusividade. Aí são homens do Instituto de Medicina Legal, IML, com imagens de Cipriano Alves, Tony Black, de dentro de uma mata da Santa Maria da Cotipe, a área onde os corpos foram encontrados. Para a TV Antena 10.